o que estamos aqui para começar o novo vídeo do the sims preplay no canal da lulugamer 2 hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo do mercado da cidade sim com um grande prêmio blusas de inverno vou explicar pra vocês como fazer o evento para conseguir esse essas blusas né e por fim mostrar as blusas que a gente recebe no evento pra vocês já aproveita no início desse vídeo deixando o seu like compartilhando nas redes sociais pra você chamar os seus amigos pra conhecer o canal da lulugamer 2 aqui você vai encontrar além do mercado da cidade sim nós temos missões completas eventos ao vivo novas atualizações e muito mais e caso esse não seja o the sims que você joga dá uma olhada nas nossas playlists de the sims 2, 3 e 4 aqui no canal então é pra começar algumas pessoas talvez não tenham esse mercado da cidade sim habilitado no jogo tá bom então como você faz isso vou sair daqui você vai para o mapa perto de 10 spring falls que é esse lote que eu não construí também não vai ter o lote da delegacia nas atualizações mais recentes já tenta bom e você vai construir vai liberar o uma missão acho que é treinamento de profissões que você vai ter que fazer e aí depois você vai alcançar ou entre o level do level 3 ou level 5 do level da profissão de policial e aí vai liberar essa plaquinha para vocês quando você clicar nela vai liberar uma nova missão que vai estar aparecendo aí na tela também acho que é o tutorial do mercado da cidade sim que é outra missão e por fim quando você fizer ela vai liberar esses eventos esporádicos na sua cidade na sua no seu jogo o tempo vai variar de acordo com o evento e também a pontuação do grande prêmio antes de chegar no grande prêmio você vai ter prêmios menores que tem seus marcos como vocês podem ver no mundo aí embaixo e é um ótimo evento para conseguir tapetes para o seu jogo sempre vai ter tapetes nos eventos do mercado não muda então o que consiste consiste em você mandar o que o mercado está te pedindo para conseguir a pontuação aqui embaixo até a estrelinha e conseguir o grande prêmio liberando os outros né só que no caso eu só vou mostrar o grande prêmio para vocês e como consegue é esses prêmios que está pedindo esses itens né tá aqui ó ele mostra aqui em cima o local que seria delegacia e você vai ter que ter uma profissão ativa da delegacia clicando aqui e começar trabalho nessa profissão você vai conseguir itens como eu estou mostrando aqui como eu estou na profissão inicial e só pede esses três pede pontos quer dizer pontos pede algumas coisas e aí você vai mandar isso para conseguir os pontos por exemplo está pedindo dinheiro olha para dinheiro ele me pede ao que toques ele me pede pontos quando você completa as ações e pede rosquinha vai pedir lanterna também vai pedir moedas que são essas moedas que você vai conseguir falando com este entregador aqui ó e ele é prioridade tá então sempre é bom deixar dois sims trabalhando aqui deixa eu até trazer o outro começa o trabalho e você vai notar aqui você vai receber visitas como esse cara aqui que vai ter esses itens em cima da do plumbob em cima da cabeça dos sims walkie toques rosquinhas ou até lanternas aqui não apareceu lanterna ainda não você vai clicar nele e vai fazer as ações quando você finalizar isso aí você vai conseguir aquele item e vai a quantidade vai depender do que está pedindo para você também com o tempo você vai ter pontos e se você quiser você pode trocar esses pontos por esses itens ou itens mesmo por outro item no começo você só vai ter essas três caixas de cima e aí você vai ter que mandar para eles aqui embaixo vai ter mais três caixas mas vai estar bloqueada que você vai ter que liberar pagando pontos sociais fazendo as missões sociais do jogo ele pode pedir também propagandas para você assistir de vez em quando para poder enviar e as moedas que você tá falando com esse carinha aqui de baixo elas são acumuláveis então você pode guardar essas moedas diferentemente das moedas das fichas da caçada assim que não são tá bom deixa eu clicar aqui em outro e você pode ter em torno de três cinco dias seis dependendo do evento para fazer essa esse essa essas ações mais rápido para conseguir coletar você vai ter que subir o level aqui nas estações de trabalho aqui embaixo eu recomendo que para esses eventos você tenha novatos né e aqui você vai entregando também itens para poder subir os outros levels aqui e aqui quando tem tempo de ação e assim você vai diminuindo quanto mais rápido mas eles você ganha também você pode sair do turno cancelar iniciar novamente assim você não precisa aguardar oito horas para começar novamente tá bom então você vai clicar aqui e vai começar a mandar depois de enviado você vai ter que aguardar 30 minutos para que apareça a caixa assim novamente pedindo uma outra coisa caso você não queira fazer você pode clicar aqui e se negar só que aí você vai esperar três horas para que a caixa apareça novamente dessa forma para você enviar alguma coisa então eu acho que esse aqui uma coisa que só não deveria fazer por mais que seja difícil depois que você finalizou e conseguiu os itens ó isso também vale para qualquer um deles vai aparecer o item aqui a quantidade em cima e você vai coletar toda vez que aparecer ele você tem que dar prioridade veja só aqui tá pedindo também a moeda que a gente acabou de conseguir você pode coletar até três e você pode mandar e aqui é 3 mil pontos por isso que você tem que dar prioridade é possível também você acabar conseguindo a ficha e aparecer e você acumular e não aparecer para você mas depois vai aparecer você pode até usar mais de um né e agora a gente eu dei essa dica para vocês eu vou coletar o meu prêmio e vou voltar aqui para mostrar para vocês essas blusas de inverno e aí 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 Bem, já voltamos aqui para o lote. Mostrei para vocês as blusas de inverno que foi para adolescentes, tanto homem quanto menina. E aí, a gente recebeu também essa entrada doce, recebemos esses tapetes, e recebemos esse banquinho aqui que a gente vai sentar agora. E esse foi nosso vídeo de blusas de inverno no mercado da cidade sim, eu espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Eu espero vocês nos próximos vídeos do The Sims Freeplay no canal da Lulugamer2. Com os vídeos da descrição, vou deixar os vídeos de outros eventos do mercado que teve para vocês. Vou deixar na descrição informações sobre esse evento do mercado. E vou deixar um link no fixado, no caso, para informar vocês de deixar o seu like, se inscrever, ativando o sininho das notificações. Dá uma olhada aí na seta e lembrando que tem aí os cards do vídeo onde você pode salvar a playlist de eventos do mercado da cidade sim, para receber os novos eventos. Vou deixar um vídeo recomendado aqui do outro evento que a gente teve sobre roupas de inverno. Vou deixar também a bola para você se inscrever aqui no canal da Lulugamer2. Além do The Sims Freeplay, nós temos missões completas, eventos ao vivo, novas atualizações. E se esse não for o The Sims que você joga, você pode ver nossos vídeos The Sims 2, The Sims 3 e The Sims 4 do canal. Na parte de baixo, você vai encontrar uma nova bolinha de inscrição para o nosso canal Channel Lulugamer2, nosso canal de gameplay sem comentários. Não se esqueça de dar uma olhada no nosso parceiro Omega Race que fica na descrição. Então, até lá pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.